Puxa meu bebe aqui! Levanta véi! Levanta véi! E se bater vai começar viu? É pra dançar! Fá dos teclados! Eu tô tocando pisadinha na roça Eu vim fazer essa galera balançar Eu tô tocando pisadinha na roça Eu vim fazer essa galera balançar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Eu tô tocando pisadinha na roça Eu vim fazer essa galera balançar Eu tô tocando pisadinha na roça Eu vim fazer essa galera balançar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Eu tô tocando pisadinha na rosa Eu vim fazer essa galera balançar Eu tô tocando pisadinha na rosa Eu vim fazer essa galera balançar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Levanta, véi! Levanta, véi! Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Eu tô tocando pisadinha na rosa Eu vim fazer essa galera balançar Eu tô tocando pisadinha na rosa Eu vim fazer essa galera balançar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Dança José, Maria e João Se o sapato apertar pode dançar com o pé no chão Dança no compasso, na batida do teclado O suor tá pingando e ninguém quer ficar parado Eu tô tocando pisadinha na rosa Eu vim fazer essa galera balançar Eu vim fazer essa galera balançar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Quem tiver sentado pode levantar Que o forró já começou e não tem hora pra parar Tocando gravações Já tá em todas as plataformas digitais Pisadinha na roça Fala os teclados E Sérgio Silva Beleza, galera?